No quadro Fato ou Fake de hoje, doutor Ubirajara Aguiar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, André. Boa tarde a todos. Bem-vindo, viu? Doutor Ubirajara é médico, endocrinologista, e nós vamos entender um pouco mais da glândula tireoide que todos nós temos. Primeiro dá uma explicaçãozinha do que seria a glândula tireoide. Vamos mostrar ela? A gente tem uma imagem ali, essa aí é a tão famosa glândula. Isso, localizada aí na região cervical do pescoço, é uma glândula, isso significa que ela produz hormônios, e os hormônios atuam em outras células, outros órgãos, isso que é a definição do hormônio. Os hormônios que ela produz é o T3 e o T4, que influenciam desde frequência do coração, dos batimentos, estímulo de termogênese, geração de calor, estímulo nas células neuronais, então tem várias funções no nosso corpo. Ela tem que funcionar bem direitinho, olha essa glândula da tireoide. Agora que nós sabemos, né, onde ela está, em todos nós, homens e mulheres, vamos entender um pouco sobre essa importância dela no nosso quadro Fato ou Fake. Primeiro, doutor, o hipotiroidismo é o grande causador da obesidade. Isso é fato? Isso é fake. É um fakezão. É uma das coisas que mais, né, é difundida e também, e na verdade não é assim. O hipotiroidismo, em algumas vezes, pode gerar até perda de peso e quando ele é responsável por algum ganho, geralmente é um ganho de edema, de inchaço linfático, que não chega a ultrapassar nem 3%, então causador de obesidade não é, porque até se fosse um tratamento, as pessoas tratariam, né, reduziriam o peso e não é assim que funciona. Não é bem assim, não pode colocar a culpa nela, né? Não. Não é isso. Vai participando, a gente está ao vivo no 3027-9623. Mas o que é fato e o que é fake? Posso saber se tenho disfunção na tireoide realizando exames de sangue? Isso é fato? Sim, é fato. Na verdade, a gente constata as alterações da função da tireoide por exames laboratoriais. As alterações estruturais, né, nodos e tudo, é através de ultrassom. Mas a parte funcional é pelos exames mesmo de sangue. Muito bom. Então vamos dar mais um que é fato e o que é feito. Cansaço. É um sistema importante do hipotiroidismo. É um sintoma? Isso, é fato. É um sintoma. Ah, é. Digitação errada. Desculpa, digitaram errado. Um sintoma importante do hipotiroidismo. É? Sim, é um dos sintomas presentes. Apesar de não ser um sintoma específico, porque cansaço pode estar em várias outras doenças e síndromes, pode estar participando ali das características do hipotiroidismo. Porque como faz parte do metabolismo, do estímulo dos neurônios, então essa pessoa pode estar mais enletecida, raciocínio também, apática. Então pode sim. É um sintoma disso. Vamos lá? Ah, sim. Vamos continuar com o fato é fake e vai participando, mas agora eu quero falar dessa loja maravilhosa, hein? Festival de Verão Ordine. A Ordine está com descontos imperdíveis em produtos que você vai amar. Veja só algumas das ofertas que separamos pra você. Quer uma dica? Vai até lá, tá? E conferir infinidade de produtos de bom gosto com ótimos preços. Olha só esse conjunto. Três potes de vidro pra mantimentos com tampa. Só R$ 49,99. Conjunto Seis Taças Dominique, por apenas R$ 89,99. Suqueira 5 litros, por apenas R$ 169,99. Parcele suas compras em até 10 vezes, sem juros nos cartões. Festival de Verão Ordine. Além de ter produtos pra sua casa, a Ordine tem uma linha completa em utensílios pra bares, restaurantes, hotéis e muito mais pro seu negócio. Corre lá na Avenida Paraná, 1210, no centro, em Maringá. Ordine. Presente nos melhores momentos. Vamos continuar com o doutor Ubirajara. Ele é médico, endocrinologista. Estamos falando das glândulas tireoide, da glândula tireoide hoje aqui. Mais um, doutor Ubirajara. Crianças geralmente não têm problemas na tireoide. É, isso é fake. Apesar de ser menos comum, não é isento essa possibilidade. Existe até um quadro chamado hipotireoidismo congênito, onde a criança já nasce com uma alteração que é detectada no teste do pezinho. Então, e é muito importante ser tratado, porque o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento psicomotor da criança depende muito de um bom funcionamento da tireoide. Tem que estar atento também aos sintomas nas crianças, né? Porque pode aparecer. Mais um, fato ou fake, depressão pode ser um dos sintomas do hipotireoidismo? É fato também. É, óbvio. Como os hormônios atuam também nos neurônios, no estímulo, esse quadro que a gente comentou antes de apatia pode gerar, né, com um desdobramento crônico, sintomas de depressão. Então, ao fazer uma avaliação, os exames da tireoide também são avaliados. Sim. Para ver se está regular. Sempre incluídos, né, nessa avaliação. Muito bom. Pelo menos já sabe que é um caminho que também precisa ser investigado. Nós vamos responder as perguntas daqui a pouquinho com o doutor Ubirajara, que já estão chegando no nosso WhatsApp. Mas agora eu quero falar do Mega Saldão Loja da Massa, gente. Está uma loucura. São promoções novas todos os dias, em todos os departamentos, com descontos que chegam a 70%. Parafusadeira, furadeira britânia com sistema de reversão, mandril de aperto rápido e 18 ajustes de toque por apenas R$ 179,90. E você ainda leva a maleta com 6 bits, tá? 6 brocas e um prolongador e carregador de bateria. É muito barato. Oferta com mais de 60% off e parcelado fica só 3 de R$ 59,96, sem juros. Também tem o purificador de água Fiucco, com sistema duplo de filtragem, só 10 vezes de R$ 54,99. E olha essa promoção de batedeira britânia, Pérola Max, Masterchef, com potência de 350 watts e 4 velocidades, para facilitar aí os preparos aí da sua cozinha. R$ 89,90. Isso mesmo. Parcela única de R$ 89,90. Gostou? Então acesse agora a Loja da Massa e aplique o cupom Massa10 e ganhe mais 10% off no total da sua compra. Vamos com as participações, doutor Ubirajara? Vamos lá. Quem está com a gente ao vivo é a Ana Clara do Jardim Alvorada. A baixa vitamina D é um fator que contribui para o aparecimento da tireoide de Hashimoto. Certo. O que é isso, doutor? Tireoidite de Hashimoto é uma causa, uma alteração aí que pode causar o hipotireoidismo, que é a falta ou a diminuição da produção dos hormônios da tireoide, causada por um processo autoimune. Ou seja, o corpo em vez de produzir anticorpos para atacar vírus, bactérias, ele produz esse anticorpos de maneira defeituosa, que ele acaba atacando a própria tireoide e diminuindo a função dela. Então chama esse processo de hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto. Então como por ser uma doença autoimune, tem estudos relacionando a falta de vitamina D com o aumento de incidência de doenças autoimunes. Mas não é uma causa totalmente comprovada e relacionada. Mas a gente sempre recomenda manter os níveis de vitamina D adequados a fim de evitar problemas na imunidade e problemas do cálcio. Tem que ficar sempre atento a isso, né? Nós temos tempo para mais participação. No nosso lado, mais um like ótimo, temos tempo sim. A Suzana, desde o Sul, tenho hipotireoidismo e tomo o Purandi 25 miligramas. Estou perdendo peso, com 47 quilos. Preciso refazer o exame de sangue, doutor? Sim, na verdade é recomendado durante todo o acompanhamento que quando está estável o exame, pela dose usada, é recomendado fazer de uma a duas vezes por ano o exame sempre de acompanhamento. Porque às vezes, por algum problema na questão de peso ou metabolismo, pode aumentar ou reduzir essa dose. E é baseado somente nos exames. A gente não pode mudar a dose baseado só na clínica. Tem que ficar atento, né? Sim. Doutor Uberajara, muito obrigada por estar aqui. Prazer sempre participar. Que bom, agenda concorridíssima, mas achou um tempinho para estar aqui. Que bom, agenda concorridíssima, mas achou um tempinho para estar aqui.